acionar agora ele, Marco Antônio Louro, direto da TimeWeb, trazendo pra gente nesta terça-feira as informações do futebol do Brasil, né, e do mundo. Bom dia, meu irmão! Com Marco Louro! Bom dia, mais uma vez atropelando a vinheta, eu não aprendo, gente! Não, não atropelou não, é o delay! É, não! Bom dia, galera, tudo bom? Ótima sexta-feira, frio no Rio de Janeiro! Melhor agora, né, falando com você, aqui na região sul-fluminense, né, hoje o Luiz já chegou com um sorriso no rosto, depois de uma chuva maravilhosa nessa madrugada, tá tudo mais light! Aqui tá friozinho também, ó, tô até de manga comprida, entendeu? É, o tempo virou. Parece que daqui a pouco vai abrir o sol, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Vamos aguardar! Maravilha! O que é que temos hoje de novidade em relação ao nosso futebol? É, tem coisas boas e coisas nem tão boas, né? Eu vou começar falando, é, a polêmica sempre no futebol é comum, né? Então, a polêmica que eu vou trazer hoje não é muita novidade, que é o VAR, né? O VAR que soltou os áudios daquele jogo do Flamengo, aonde o Léo Pereira cabeceou, supostamente, a mão do goleiro do Goiás. As imagens mostram que não houve contato. O VAR determina o árbitro que deu uma olhada, porque também não viu esse contato. O problema começa quando todos que estão dentro de campo têm certeza daquilo que eles viram. Isso é muito comum. Então, assim, fica aquela crítica exacerbada ao VAR. A gente sabe que o VAR tem problemas, a gente já falou isso aqui várias vezes. E, só que isso traz consequências. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estive no jogo do Fluminense, fazendo Fluminense e Fortaleza. E um membro da comissão técnica do Fortaleza foi expulso justamente na hora que o VAR foi acionado por um gol que poderia ter sido uma falta na origem da jogada. O rapaz da comissão técnica do Fortaleza ficou indignado e foi expulso direto pelo árbitro. E aí, na entrevista coletiva, eu perguntei ao técnico do Fortaleza, que eu não vou falar o nome dele, porque eu nunca consigo falar o nome dele, eu sou ruim de nome, sobre essa situação que está acontecendo no futebol brasileiro. Porque o Biraci Damasio, que está com a gente, ele trouxe uma estatística muito interessante. Só nesse ano, em torno de 30 auxiliares técnicos ou pessoas da comissão técnica foram expulsas no futebol, por pressão à arbitragem. Está entendendo o que eu estou trazendo? E só metade disso aí foi o Abel Ferreira. Mas é isso. Então, o VAR veio para facilitar, para tentar trazer justiça. As pessoas se sentem indignadas quando o VAR é contra seu time, aí todo mundo esperneia. E aí parece que a coisa não funciona. Enfim, não houve falta. O VAR, mais uma vez, sendo protagonista no futebol. Essa é a primeira parte. Não foi o VAR que trouxe, mas foram as câmeras de televisão. Ontem, no jogo do Real Madrid-Maiorca, o Vinícius Júnior se desentendeu com o técnico do Maiorca, o Javier Aguirre, um argentino. Por quê? O Vinícius Júnior já está morando há muito tempo na Europa, na Europa, já fala o espanhol e entendeu que o técnico estava mandando bater nele. Aí o sangue esquentou e ele, não, bater não, isso não. Ou seja, as câmeras de televisão, a câmera de televisão faz o VAR, a câmera de televisão pega os jogadores com toda a aproximação possível, tanto que hoje os jogadores botam a mão na boca, para não serem, não ter aquela coisa da leitura labial. Mas o que acontece é que câmera de televisão, celular, está trazendo uma nova realidade, não só para a sociedade, mas também para o esporte. Esse é o problema. E aí... Mas, no final das contas, ele tinha mandado ou não tinha mandado bater? Tinha, parece que tinha. Eita ferro, hein? É, porque é comum. Só que existem maneiras de você parar uma jogada fazendo uma falta, né? E outra, você mandar bater no atleta. É. Uma coisa é você falar assim, para o ataque. Outra coisa é você falar assim, sinta a pua nele, né? É diferente. Exatamente, exatamente. E aí o Vinícius não gostou daquilo que ouviu, ficou aquele problema. O que eu não entendi, para não falar a palavra gostei, pelo que eu li do relato, foi o técnico do Real falando, contemporizando, dizendo que o Vinícius vai amadurecer, que ele tem que entender, que às vezes a maneira dele jogar, de driblar os adversários, acabam irritando os adversários, porque às vezes o jogo já está ganho, ele insiste. O próprio técnico dele, falando como se ele tivesse errado. Por isso que eu estou falando. Eu não entendi. Vamos ver a repercussão hoje dessa situação. Entendeu? Para mim é o seguinte, parte para dentro, desmoraliza mesmo. Vou dar um exemplo. A gente entrevistou uma vez o Júlio César Origeli, ponta esquerda do Flamengo, na época do Zico. Você sabe qual era a ordem que o Coutinho dava para ele? O técnico Coutinho, falecido Coutinho, dava para ele? A tua função não é marcar. A tua função é driblar para desmoralizar, acabar com o moral do time adversário, para a gente ganhar o jogo. Isso é futebol. É o legal do futebol. Você não pode me driblar. Que isso? O legal do futebol é você ver o cara lá deixando, entortando o zagueiro, puxando para o lado, o cara passando igual vaca. Isso é o legal do futebol. Aí o cara vai, não, bate nele. Pô, que isso? Aí, como eu estava falando, engraçado, isso não foi pensado não, gente. Só agora veio... E aí a gente está falando de telefone, de câmera, de mídias sociais. E aí vem a parte extremamente chata e perigosa da exposição de um atleta. O jogador Edmar do Vasco, lateral esquerdo, sofreu ameaças sérias, ameaças sérias, ameaças de morte por algum torcedor do Vasco. Está virando moda no Brasil isso aí, né? É. O último foi o Cássio do Corinthians. Depois do Cássio ainda teve o William, que o William até saiu do Corinthians por causa disso. Verdade, verdade. O William saiu do Corinthians. Verdade. E aí, agora, o Edmar sofreu ameaças, mandaram mensagens para a esposa dele, porque assim, gente... Envolvendo as filhas também, né? Sim, porque é muito fácil você achar essas pessoas. Por exemplo, a esposa dele deve malhar numa academia. As filhas devem estar matriculadas numa creche, alguma coisa assim. Alguém de má fé vai lá, se aproxima, consegue o telefone, o contato e tal. Telefone é sigiloso. Ninguém pode dar telefone para ninguém. Mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas conseguem. E aí, fizeram barbaridade. Ameaçaram de morte. Xingaram a esposa dele, as filhas. A esposa dele, cara. Aí, o jogador, se ele já não vinha rendendo, ou se ele estava num processo de adaptação, não importa qual é a situação do Edmar, e agora não tem mais cabeça para jogar mesmo. É verdade. E aí, todo mundo perde, o atleta perde, porque ele tem que procurar um novo clube e nesse momento é complicado, porque está em final de temporada no Brasil. Não sei se ele conseguiria uma liberação via FIFA para ir para a Europa, por exemplo, ou para outro país da América do Sul. As filhas, se estão matriculadas em alguma creche, alguma escola, têm que mudar? Ou seja, o esporte, que a gente sempre fala que tem que ser um processo de agregação, de aprendizado para os adolescentes, para as crianças, vira essa bagunça, essa sacanagem, para não falar coisa pior, de ameaça de morte. Absurdo. Inclusive, a pessoa que fez isso daí tirou várias imagens, várias fotos, encaminhou lá pelo Instagram, pelo WhatsApp. De armas. De armas. Enfim, escreveu também um texto que a gente não pode comentar aqui, cheio de palavrões, de insultos, de palavras de baixo escalão. O que nos deixa tristes, porque é o que você está falando, o esporte deveria ser uma coisa alegre, para cima, e a gente ainda tem que conviver com esses absurdos, e com esses trápulas aí, trápulas que atrapalham tanto o desenvolvimento do nosso esporte no Brasil e no mundo. Sabe qual é o maior problema? É que essas pessoas, se isso não for uma pessoa só, isso pode ter sido um grupo, enfim, não importa. Porque a polícia pode achar facilmente essas pessoas. O perigo é que elas não vão ficar detidas. vai vir alguém, um advogado dessezinho de porta de cadeia, e vai conseguir um habeas corpus, não sei o quê, e não resolve nada. Não se tem o exemplo. Não se tem o exemplo. Sem o exemplo, você não muda a sociedade. É verdade. É disso que se trata. Então, ele tem que ser impedido de primeiro cometer essa barbaridade, a ameaça. Depois, a execução, que ela pode ser real. A gente não sabe o nível de doideira da cabeça dessas pessoas. Isso é um psicopata. E mesmo ele sendo impedido num primeiro momento, ele não fica preso. Ou seja, não se constrói nada melhor a partir daí. Era uma oportunidade que estão perdendo. É assim, como aconteceu com o jogador do Vasco, isso pode acontecer com qualquer outro. Isso, na cabeça desses malucos, serve até de referência para futuras intenções maldosas. Você imagina, se essa onda pega no futebol brasileiro e vários atletas aí que não estão desenvolvendo bem, ou se por acaso acontece alguma coisa durante o jogo, começam a receber ameaças. Você desconstrói toda uma estrutura de uma equipe. Enfim, é uma loucura isso daí, rapaz. É invasão de CT, é quebra-quebra dos carros, dos atletas. Entendeu? Como se o salário que eles ganhassem justificasse a performa. É claro que a performa deles, performar, tem a ver com a qualidade do trabalho. Agora, não é o salário. Não é porque ganha mais ou menos que o cara vai ser melhor ou pior. isso na cabeça do povão, dessas torcidas, ou desse torcedor maluco, tem muito a ver. Do tipo, eu sou um assalariado, eu sou um ferrado na vida, ele ganha 300 mil e não joga nada. Vou lá matar ele. Absurdo. Não faz sentido. É verdade. amanhã a gente volta falando de coisa boa. Copa do Brasil, decisão da semifinal entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, num horário delicioso, 21h45. eu vou sair, eu vou sair amanhã do Maracanã, quase duas horas da madrugada, Bih. Vai ter pré-jogo pela Time Web? Oi? Vai ter pré-jogo pela Time Web? Não, não vai ter pré-jogo, vai ter a cobertura em tempo real, vamos falar assim. Legal. Os nossos meninos vão estar no Maracanã, a gente, nossa equipe vai estar completa no Maracanã. Marcelo Ribeiro, Lucas Baia, Felipe Perdigão e André Furtado. E eu, né? Sendo que eles vão estar dentro do jogo, lá na arquibancada, vão para a zona mista, vão pegar o... a coletiva dos técnicos. Enfim, vamos fazer de tudo amanhã. toda a cobertura. E não esqueçam que, durante essa cobertura, amanhã à noite, o Instagram também, da Top 90, vai estar recebendo as mesmas informações. Que bacana. quer acompanhar o que está acontecendo? Porque o jogo, todo mundo vai estar vendo. Vai estar lá, na emissora aberta. Só que, você quer ver com um olhar diferente? Acompanhe o Instagram. ou da Time Web, ou da Top 90. Vai estar tudo lá. Meu querido, muito obrigado, então. A gente te espera amanhã, novamente, aqui no Top Manhã. Um grande abraço. Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos, galera. Valeu. Um beijo no coração de todos, galera. Música de encerre-lo.